Faltam quatro dias pro Charrouge, no Rio de Janeiro. Cuidando, cuidando. Beijo, Eder. Obrigada. Fala, galera. Seguinte, olha, ontem, como vocês podem imaginar, meu Instagram deu pane nas mensagens por conta do ensaio. E ao invés de eu conseguir responder todos vocês, porque eu acho que a gente não vai conseguir, eu vim aqui prometer que hoje eu vou mostrar os bastidores dos ensaios, vou mostrar as coreografias, vou tentar mostrar alguma coisa do que vai rolar, do que a gente tá ensaiando, porque eu sei que vocês estão curiosos, então estão mandando mensagem pra saber o que vai ter. Vou tentar mostrar mais um pouquinho hoje. Na verdade, ontem eu não mostrei nada, porque realmente faltou tempo. Foi o primeiro ensaio com todo mundo, com banda, com elas, comigo. Então, coordenar aquilo tudo foi... No tempo que a gente tinha, foi um pouco difícil até pra parar pra filmar, mas hoje eu prometo que eu vou mostrar pra vocês. Então, fiquem tranquilos. Acabe um coração. E lembrando que sábado tem 14 anos de chadalice no Rio de Janeiro, com o show do Rouge. Tá incrível. Espero vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.